E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, olha aí pessoal, como é que está aqui o rio Kixeramubim, essas águas vão para o sul de Ibanabuiu, a localidade que eu estou é o Poço da Serra, é distrito de Kixeramubim, o Poço da Serra, fica mais ou menos uns 20 quilômetros da cidade de Kixeramubim, muita água aí, olha aí, maravilha, hoje é 19 de março de 2023, muita fartura de água Kixeramubim, graças a Deus, olha aí, e a barragem continua recebendo água, continua aumentando, olha aí, que coisa linda, essas águas vão para o sul de Ibanabuiu. Olha aí pessoal, a água descendo aí, a vontade para o sul de Ibanabuiu. Águas para o sul de Ibanabuiu, pessoal, muita água mesmo descendo aí, olha aí, que coisa linda, maravilha, Deus é maravilhoso, olha aí, que coisa linda, muita água, muita água, os viachos tudo cheio caindo para dentro dela, todos os viachos, olha aí, é o rio Kixeramubim, abaixo da barragem de Kixeramubim. É o rio Kixeramubim. É o rio Kixeramubim.